Música Hey guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, o vídeo de hoje eu trouxe um vídeo maravilhoso de make E eu usei como inspiração essa maquiagem Um perfil que eu vi no Instagram Vou até aproveitar e deixar o meu arroba aqui embaixo pra vocês Que é a Heloisa Santos com dois Is E o da moça também aqui na descrição do vídeo Pra começar eu vou vir prendendo meu cabelo Eu amo espenteado, né? Mas eu vou prender essa partezinha da frente aí pra não me atrapalhar E vou vir com a base da Tracta, tá bom? Na minha pálpebra pra poder deixar ela toda uniforme Eu gosto muito de usar a base um pouquinho mais clara, tá? Depois eu vou vir com uma fita Eu vou colocar essa fita bem no cantinho externo do olho Pra deixar a sombra mais marcadinha Vocês vão ver que depois vai ficar com um efeito tipo delineado E pra começar os nossos olhos Eu vou vir com a paletinha da Belly Angel Com essa sombra preta E um pincel de esfumar E primeiro eu venho aplicando a sombra E depois esfumando ela bem levemente Lembre-se sempre de segurar na pontinha do pincel Pra mão poder ficar mais leve E eu tô esfumando sempre assim na diagonal Agora com a paleta da Ludurana Tropical Eu vou vir com este rosa E um outro pincel agora Esfumando um pouquinho acima do preto, tá? Eu amo as paletas da Ludurana Porque são super pigmentadas E eu venho aplicando este rosa Até ficar na tonalidade que eu quero Volto com o preto Porque quando eu tava com o rosa Saiu um pouquinho do preto Depois eu volto com o rosa de novo Então vocês vão intercalando aí Até ficar no resultado que vocês querem Agora com a paletinha de glitter Da Beauty Glaze Eu venho com este tonzinho aí Ele tá parecendo prata aí no vídeo pra vocês Mas ele tem um fundinho dourado E eu vou vir aplicando na parte interna do meu olho Aplicando bastante, tá? Até em cima, bem pertinho da sobrancelha Eu gosto muito dessa paleta Porque ela não precisa colocar nada nela Pra poder fixar o glitter Ele já fixa sozinho E eu vou vir tirando a fitinha, gente Olha que marcado que fica esse olho Bora pra pele Eu vou vir com o booster da Biang Pra poder já ir preparando a minha pele Pra poder receber todos os outros produtos Que vão vir depois E eu gosto muito desse booster Porque ele serve não somente Pra passar agora antes da maquiagem Mas também com tratamento diário Vou vir também com o meu protetor solar E guys, eu amo esse protetor Porque ele tem um efeito maravilhoso Deixa a pele super uniforme E tem um efeito tipo blur de primer mesmo Agora eu vou vir com o protetor labial Só pra poder deixar os meus lábios hidratados Até o fim da maquiagem E vou vir com o leite de magnésia Pra poder segurar a minha make Eu tô usando bastante ele E tá super resolvendo, tá bom? A base que eu vou utilizar É a base da Maiore Essa base deu certinha No meu tom de pele Maravilhosa, perfeita Essa que eu tô utilizando É na cor MF13 E eu venho aplicando a base Em todo o rosto Menos na parte abaixo dos olhos Porque ali eu gosto de passar O corretivo separado, tá bom? Então eu venho aplicando ela com a esponjinha mesmo Ela é maravilhosa essa base Vou vir com o corretivo da Ruby Rose Da linha Fuse Esse daí que eu tô utilizando É na cor Bombom 10 E eu venho aplicando ele ali Bem pinguinho mesmo E depois espalhando Mas de área em área Eu não passo ele todo de uma vez E depois espalho Porque ele seca muito rápido E se eu deixar vai ficar marcado Então eu aplico primeiro E já esfumo Eu gosto muito dele Porque ele ficou bem da cor certinha Pra minha pele Então só assim mesmo Aplica e já esfuma Agora pra fazer a parte de baixo dos olhos Eu vou utilizar um pincel E um lápis Esse lápis que eu tô utilizando É na cor preta Da Natura Aquarela E eu vou vir aplicando ali Abaixo dos olhos Pra poder deixar bem certinho Vou voltar com a sombra rosa E depois eu venho com uma sombrinha marrom Daquela palhetinha da Belle Angel Que a gente utilizou No comecinho do vídeo Vou usar uma caneta delineadora E essa daí é da Dylos Da linha Cat Eu gosto muito dela Porque ela é bem pretinha E eu vou vir fazendo um puxadinho No canto interno do olho Eu amo fazer esse efeito Porque dá todo um tcharam Uma alongada no olhar Fica lindo Agora eu vou vir com a parte de pó Esse pó compacto Também da Dylos Esse é na cor D9 E eu vou vir aplicando bastante dele Depositando na verdade Ali nas áreas de iluminação Onde eu passei o corretivo Agora eu vou vir com o D10 Pra passar em todo o meu rosto Ele é bem da cor da minha tonalidade Mesmo de pele E eu vou vir aplicando ele Com um pincelzinho Agora com a cor D12 Tá? Também da Dylos Todos da mesma linha Eu vou vir fazendo a parte de contorno Então eu pego no pincel Tiro o excesso E venho fazendo o contorno Bem aos poucos No meu rosto Até ficar na tonalidade Que eu quero E eu conseguir esfumar Tudo bonitinho Eu gosto muito de fazer Essa parte de contorno Abaixo da bochecha Na parte da testa E no nariz Depois eu venho com Um pincelzinho limpo Tá? Só pra tirar o excesso De todo aquele primeiro pó Que eu apliquei no rosto Que foi o D9 Somente nas áreas de iluminação Agora na parte do blush Eu vou utilizar esse Da Louis Ansi Que dá pra ver, né? Que é o único que eu tenho Que ele tá bem usado Preciso comprar outro E eu venho aplicando ele Até ficar na tonalidade Que eu quero Eu gosto muito de fazer Esse tipo 3 Assim no rosto Agora com o iluminador Eu vou usar esse pó Da noiva Da Mahave Gente, ele é maravilhoso Não sei nem como Eu mostrar pra vocês A beleza dele por vídeo Ele é muito, muito lindo Super pigmentado Esse que eu tô usando É na cor dourado Aliança Quase terminando a make Eu vou vir com a máscara de cílios Eu vou usar esta Da Ruby Rose, tá? A Lash Formation Só pra fazer Uma proteção mesmo Pro meus cílios naturais Pra eu vir aplicando Dos cílios postiço Vou utilizar esse daqui Ele é da China Guys Essa é a única referência Que eu tenho dele Que é a numeração 073 Se vocês quiserem Eu posso gravar um videozinho Aqui pra vocês Mostrando como que eu faço A aplicação de cílios, tá? Pra quem ainda não sabe Agora eu vou vir com a minha bruma E essa bruma é da marca Fally Beauty Eu vou vir aplicando ela Por todo o meu rosto Pra tirar esse efeito de pó E eu venho aplicando bastante Até deixar meu rosto bem molhado Depois eu vim só com um lequezinho Pra ajudar a secar mais rápido Vou voltar com o iluminador Passando ali no arco do cupido Pra deixar essa partezinha Mais destacada Que eu amo E vou vir com um gloss Que inclusive Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas é um gloss normal Simplesinho Da marca Tracta, tá? E esse foi o resultado, guys Espero muito que vocês tenham gostado Amei reproduzir essa make Com os produtinhos, né? Que eu tinha em casa E aproveito pra me acompanhar Lá no Instagram Pra vocês poderem me enviar Sugestões de maquiagem Pra poder gravar vídeo Aqui pra vocês, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo Avalie aí se vocês gostaram Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Um beijão e falou!